Olá, a gente tá de volta e hoje tem diversão pra valer em Fernandópolis e é o Agito SBT que tá na Praça Central com uma série de atividades gratuitas e prestação de serviços pra população toda que pintar por lá, viu? Além de muitos brinquedos pra garotada, a Melissa Alcântara tá ao vivo e ela tá lá na praça, viu? Já tá curtindo lá as atrações, né? Pois é, e ela vai mostrar agora pra gente as atrações que tem por lá. Mel, bom dia! O que o pessoal tá curtindo por aí? Você curte junto, né? Com certeza, Andréia. Bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, muita gente por aqui na Praça da Matriz de Fernandópolis aproveitando tudo que tá sendo oferecido. São vários serviços na área da saúde, tá tendo doação de animais, doação de mudas. A doação de animais tá sendo um sucesso, tem só dois animaizinhos ainda lá procurando uma família, mas muitos já foram encaminhados, a criançada se divertindo, aproveitando aí com pipoca, algodão doce. E a gente convidou o prefeito, então, André Pessuto, pra falar um pouquinho o que que teve nessa manhã. Se você percebeu que a população aproveitou, conta pra gente. Boa tarde! Ô Melissa, boa tarde! Boa tarde, Andréia! Primeiramente, eu queria agradecer imensamente o SBT por essa parceria fantástica aqui em Fernandópolis. Muito obrigado, SBT, por ter nos ajudado a trazer esse público fantástico que pôde curtir muitas atrações aqui. Nós tivemos os violeiros aqui, a Orquestra de Viola de Fernandópolis, a Academia de Dança, de Ginástica, a área da saúde, Melissa, atuando firmemente aqui na distribuição de vacinas, a alimentação nutricionista na praça pra incentivar as pessoas a se alimentarem melhor, a doação de animal, como você falou, graças a Deus, quase todos os animais doados. São apenas dois cachorrinhos. Se alguém ainda estiver nos vendo, vem aqui, pega esses dois animalzinhos que estão aqui. Fantástico o evento e eu só tenho que agradecer, viu Melissa? E esse evento já é aí em comemoração aos 83 anos de aniversário de Fernandópolis, de criação de Fernandópolis. Fala um pouquinho pra gente. Correto. 83 anos dessa cidade maravilhosa, essa cidade que eu nasci, que vivo aqui com muito amor, com muito carinho, podendo estar prefeito pela segunda vez, o segundo mandato, a reeleição. E são 83 anos de história, de tradição, de uma cidade linda, acolhedora e que a gente tem o prazer de receber as pessoas aqui. Olha só, o Silvinho tá dando um giro, mostrando aí o pessoal aproveitando realmente todos os brinquedos, aproveitando ali a pipoca, o algodão doce. A gente vê no semblante das pessoas que elas realmente estão aproveitando, estão curtindo, né prefeito? Pra você, poder proporcionar, ser uma das pessoas que proporciona isso pra eles, como é que é? Olha Melissa, principalmente agora, né? Depois de uma pandemia terrível que assolou o mundo inteiro, a gente poder estar numa praça, ao ar livre, celebrando a vida com criança, com pais, isso é maravilhoso, isso não tem preço. Então essa emoção, essa alegria que as pessoas estão aqui, isso não tem preço. Acho que pra um político que vive tentando fazer o bem ao próximo, quando você se depara com essa situação num momento desse, tão difícil da nossa realidade, é um momento incrível e fantástico. E mais uma vez eu volto a agradecer o SBT por essa parceria que proporcionou que a população pudesse estar presente nesse momento. Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação, parabéns pelo evento. A gente fica muito feliz de ser parceiros de uma situação como essa, que deixa realmente todo mundo feliz. E é um atrativo, não é, André? E uma cidade relativamente pequena, como é Fernandópolis, poder trazer todo mundo pra praça é uma alegria, com toda certeza. Voltamos com você. Com certeza, Mel, uma alegria, muito bom mesmo. A gente fica feliz com a participação do pessoal. Obrigada.